E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Eu queria agradecer a todo mundo que me apoia na loja, se você não me apoia e quiser dar essa força pra mim É só vir aqui em loja de item e me apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai tá me ajudando bastante E nessa quinta-feira eu vou sortear uma isquinha aí moçada, dá tempo de vocês participarem Tira uma foto me apoiando e me marca no Instagram, o Instagram vai tá na descrição desse vídeo aí, beleza? E se você quer ganhar um dinheirinho extra, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado Tiki Bonus Você vendo até 20 minutos de vídeo ou convidando um amigo, você ganha um dinheirinho extra aí Eu vou deixar um link fixado no comentário desse vídeo aí pra você entrar e dar uma olhada pra ver como ganha Como vocês sabem, todas as terça-feiras, às 11 horas da manhã, atualiza a Central do Criativo E atualizou ela hoje e veio um iate O desafio é bem simples lá, o desafio oculto que vai ter dessa semana é você reproduzir uma música lá no iate Tipo se tornar um DJ E eu resolvi o desafio aí pra quem gosta desse tipo de desafio oculto aí na Central do Criativo Não dá XP, mas pra quem gosta de fazer, eu vou trazer o vídeo aí Se você quiser fazer aí e pôr a música pra tocar lá, faz como eu fiz nesse vídeo, beleza? Então moçada, tô aqui na Central do Criativo Ela acabou de atualizar hoje às 11 horas da manhã Agora estamos no iate Antes era um acampamento Essa semana vai ser um iate E tem um desafio oculto aqui pra você Eu não sei se é pra você virar um DJ Mas tá mandando você achar um botão que está na piscina aqui Pra você poder aí reproduzir a música aí E se tornar um DJ aí na Central do Criativo, beleza? Esses desafios não dão nada Mas pra quem gosta de fazer desafio aí É bem da hora fazer desse modo aí criativo Então saindo aqui, nós vamos ter que entrar na piscina O primeiro botão que eu tô pedindo tá aqui na piscina Bem aqui, já pegamos ele aqui Aí já libera o outro botão que tá lá na sala B Ou na 1 Acho que isso que é a tradução aí de inglês para o português Beleza? Então vamos lá na sala B Vai estar aqui em cima, ó Bem aqui onde que eu tô indo pra vocês Então você pegou aquele botão Você já vai subir aqui Já tá mandando você ir aqui, ó Na sala B, vocês estão informados aqui, ó Só você entrar aqui Abrir aqui Pode ver que nós já tá vendo o outro botão Que você vai ter que clicar aqui, ó Então, clica aqui pra você poder reproduzir a música Reproduzir a música Equipe Agora você vai ter que ir lá no elevador Que você vai ter outro botão Pra você acessar lá em cima Onde que você vai reproduzir as músicas aí Que você vai concluir o desafio oculto aí Dessa semana aí Do Criativo, beleza? Não sei se vocês curtem esse tipo de vídeo Mas eu gosto de trazer pra sempre Porque tem muitas pessoas que gostam de fazer Esses desafios aí Então É mais um desafio que liberou aí Pera aí que eu já tô passando aqui da porta Então você vai ter que vir aqui, ó Elevador Vou aqui no botão Já subimos aqui Vamos bem rápido esse elevador Já estamos aqui, ó Estamos na área aqui do DJ aqui Se você precisa reproduzir a música Pode ver que tem um botão aqui só Clicou aqui nesse botão Vai esperar uma contagem aí E vai esperar mais pra nós Acertar o outro botão aqui do meio, ó E começou a reproduzir a música aí Aqui stop Do outro aqui para E aqui reproduz a música aí, beleza? Aqui, congratulation É que você cumpriu o desafio aí Se você quiser marcar a pessoa que criou aí Essa central aí lá no Twitter Tá aqui o arroba dela, beleza moçada? Mas aí é mais um desafio oculto aí Do modo criativo aí Da central do criativo Que eu resolvi trazer pra vocês Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like Muita gente não deixa o like Porque o vídeo não é recomendado Pra outras pessoas Se puder, se inscreva no canal Que ajuda muito Um forte abraço E fica com Deus Tchau Tchau Tchau